Foi anunciado que a Sony concluiu a aquisição do Raven Studios, que vai fazer jogos multiplayer para o Playstation 5, que é o estúdio liderado pela Jade Raymond, que é uma das grandes responsáveis pela franquia Assassin's Creed. E tá aqui, ó. A Sony anunciou na segunda-feira, dia 11, que concluiu a aquisição do Raven Studios. Desenvolvedora que tem nomes poderosos da indústria, entre eles Jade Raymond, que é a co-criadora de Assassin's Creed. O estúdio prepara um multiplayer AAA exclusivo para o Playstation 5, que também reforça o foco da Sony em diversificar suas abordagens de go-player para propostas multijogador da casa também. Em entrevista à Games Industry, Raymond disse que há um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, além de inovação de longo prazo na nuvem, porque acreditamos ser um game changer em termos de como jogos são feitos. É, assim, isso... Quando a Sony anunciou aquela parada de... Ah, nós vamos ter até 2025 12 jogos... Acho que 12 ou 10, sei lá, jogos multiplayer live service, né? Foi uma coisa que assustou. É, e eu ainda duvido desse número, ok? Mas, é... Pelo menos, o que a Sony está fazendo? Ela está pegando estúdios novos para fazer esse negócio. Claro que tem coisas nos estúdios que eles já têm. Mas eles não estão, tipo, tirando a atenção de estúdios que estão focados em jogos single-player para fazer o multiplayer. Você entende? Então... Olha, certamente algum estúdio isso que eu falei provavelmente está acontecendo. Mas eles estão trazendo estúdios novos para fazer esses jogos multiplayer que eles querem. É... Sinceramente, eu não sei se é uma boa, mas isso aí vai de opção pessoal de cada um. Eu sou muito mais do jogo single-player com história foda e tal. Eu prefiro assim, mas isso sou eu. É uma preferência pessoal minha e eu sei que tem muita gente que quer ver esses jogos aí multiplayer, live service, triple A. Tomara que sejam bons e que agradem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL